Música Outro dia o meu amigo AJ me mandou umas fotos de um Ford Sedan 4 Portas Ele está na garagem há uns 30 anos O Ford ano 1932, ninguém encontra isso Então liguei para a dona do carro, falei com ela Ela me disse quanto queria pelo carro Então eu fui ao banco, peguei o cheque nominal Eu adorei Vou entregar o cheque a ela e vamos colocar o carro no redor O AJ vai comigo, caso eu precise de ajuda para empurrar Música Uma encruzilhada Vamos ver Vamos ver se encontramos esse carro Achamos a casa certa do Ford 32? Sem dúvida Legal Teresa Wade Meu amigo AJ Muito prazer AJ, muito prazer A minha irmã Barbara e eu vamos mostrar nosso Ford ano 32 ao Wayne É, tudo culpa do AJ O presidente do nosso clube disse que conhecia uma pessoa que tinha um Ford 32 Aí ele perguntou, pode chamar o Wayne? E eu chamei E aqui somos nós, 15 minutos É, exatamente Vamos dar uma olhada Ford V8 modelo B 1932 Legal Há quanto tempo está parado aqui? Há pelo menos 20 anos Pelo menos 20 anos Uau Na verdade foi o primeiro carro do nosso pai Sério? É um Ford ano 32 Ele nasceu em 43 Esse carro está na nossa família há muito tempo O Ford ano 32 é bem singular Só foi fabricado nesse ano O modelo A foi fabricado até 1931 E o modelo B foi fabricado em 1932 Depois fabricaram em 33 e 34 E aí mudaram tudo o estilo da carroceria Eles mudaram tudo E então veio o primeiro ano em que usaram o motor V8 A Ford elaborou o motor V8 Que eu preciso ver agora Ah, por favor Preciso garantir que tem um motor aí dentro Ah, sim Olha aí Eu estou procurando o número do motor Sabia que Bonnie e Clyde gostavam tanto do motor V8 Que escreveram para a Ford Agradecendo a fabricação desse motor? Graças à potência conseguiam fugir nos assaltos O motor V8 é um motor icônico Ver um deles intacto e impecável como esse foi incrível Precisa se transformar num hot rod Não, sabe de uma coisa? Se eu comprar, ele não vai virar um hot rod Vai ficar exatamente assim Esse carro vai chamar mais atenção numa feira Do que 100 carros restaurados Porque não tem como errar Tem mais personalidade Bom, não se encontra um carro assim Ele nunca foi cortado, afunilado Nunca foi restaurado É apenas um bom carro antigo Com que frequência encontramos um Ford 32 nesse estado? É apenas um bom carro Até lá Veja Tchau, tchau.